Olá, veja no TJ Regional de hoje. Armazém Paraíba lança campanha alusiva ao Dia das Mães. Servidores públicos realizaram manifestações em Jacundá. Pescadores continuam lutando para receber seguro defeso. E mais, servidores municipais de Itucuruí comprometeram mais de 30% dos salários, ganham liminar para renegociar suas dívidas. São os destaques desta quarta-feira do TJ Regional, edição da tarde, que já está no ar. O Armazém Paraíba lançou uma nova campanha e desta vez as promoções e as novidades são direcionadas a todas as mamães. Mãe poderosa para elas, praticidade, qualidade e preço especial. Este é o tema da campanha alusiva ao Dia das Mães do Armazém Paraíba, em Itucuruí. Olha, Mãe poderosa é o tema das nossas promoções aqui do Armazém Paraíba. E vamos começar no melhor, naquele mais elegante setor que tem aqui no Armazém Paraíba, que é o setor de confecções. Olha, você vai encontrar aqui no setor de confecções blusas de várias cores a partir de R$ 17,90. Você vai encontrar também, olha, short jeans a partir de R$ 29,90. Short jeans feminino a partir de R$ 29,90. Você vai encontrar também calça jeans feminino a partir de R$ 49,90. Além de macaquinho estampado a partir de R$ 29,90 aqui no Armazém Paraíba. No Armazém Paraíba são encontrados milhares de produtos com preços promocionais em diversos departamentos. Mas aqui tem um espaço de estética e beleza da mulher, especialmente para elas. Para você, mãe, esse espaço é o espaço beleza e estilo. Você vai ter aqui no Armazém Paraíba, você vai encontrar planchinha ou chapinha a partir de R$ 49,00. Não tem um lugar, não tem um lugar que você vai encontrar esse valor se não ser aqui no Armazém Paraíba. Temos kit com chapinha, secador, babyliss, apenas R$ 99,00. E também temos um kit, olha, chapinha filco, com secador britânico, apenas R$ 129,00. É só aqui no Armazém Paraíba. Lembrando que fogões, refrigerador, lugar mais barato é aqui no Armazém Paraíba. Venha conferir, melhores preços aqui, você não encontra em outro lugar, a não ser aqui. Olha, você está precisando de guarda-roupa? É aqui. Você está precisando de cama box? É aqui no Armazém Paraíba. Sofá é aqui no Armazém Paraíba. Então, tudo o que você precisar na sua casa, vem para o Armazém Paraíba. Lembrando que o setor de tecnologia tem preços especiais. E todos os modelos de notebook e tablet nós temos em nossa loja. E você pode passar lá no nosso crediário, que é o cartão Paraíba. É muito prático e muito fácil. Vem para cá, nós recebemos Visa, Master e Crédit Shop. Todos os dias estamos aqui com promoção especial para você. Seja bem-vindo em nossa loja. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Muita gente está precisando de dinheiro, né? Então, preste atenção nessa dica importante, porque você poderá terminar este mês com muita grana no bolso. No próximo domingo, o Carajás da Sorte vai sortear 60 mil reais no quarto prêmio, 5 mil no terceiro, 3 mil no segundo e 2 mil reais no primeiro prêmio. Você terá ainda 20 chances de ganhar 500 reais nos giros da sorte. Não perca mais essa grande chance de mudar de vida para melhor. Adquira já o certificado do Carajás, ajude o Centro de Recuperação Emaus e concorra a muito dinheiro. Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. Veja a seguir, servidores públicos realizam manifestações em Jacundá e mais, pescadores de Tucuruí continuam lutando para receber seguro defeso. Em Jacundá, servidores públicos realizaram manifestações como forma de chamar a atenção das autoridades por melhores condições de trabalho e reajustes salariais. Esta semana está sendo marcada por manifestações em Jacundá. Na última segunda-feira, servidores de apoio ocuparam a SEMED, Secretaria Municipal de Educação, e reivindicaram por reajuste salarial dos assistentes e auxiliares educacionais que estão com salários atrasados há cerca de três meses. Hoje os protestos continuaram. Eles reivindicam pela jornada de trabalho de 30 horas semanais definitiva, pagamentos de salubridade e periculosidade. Da resistência da gente, de certa forma, não nos deixarmos intimidar pelas ameaças do governo. E é isso que vai fazer com que o nosso movimento se fortaleça e é isso que vai fazer com que a nossa organização tenha resultados positivos. De acordo com o Sintep, com os reajustes necessários feitos na folha de pagamento, seria possível a efetivação desse recurso. Mas a Secretaria de Educação teria alegado não ter dinheiro e ainda ameaça cortar os pontos dos servidores. Por telefone, o coordenador-geral do Sintep em Jacundá, Tony Gomes, falou sobre o assunto. Nós tivemos uma reunião com a secretária na semana passada e, infelizmente, o processo de negociação não avançou e a gente considera que foi, de certa forma, pela falta de bom senso da nossa secretária que não levou em consideração um valor tão, de certa forma, irrisório. Um valor, no total, que dá R$ 4.557,00 na folha líquida e uns R$ 6.700,00 na folha bruta, com o pagamento dos impostos. No entanto, a gente levou em consideração que seria necessário fazer este movimento, até porque foi uma deliberação feita em Assembleia, foi aprovada em Assembleia e estava condicionada, uma vez, se a secretária entrasse em acordo e efetivasse esse pagamento. Mas, infelizmente, nesta reunião, ela negou este reajuste e alegando também, justificando também a falta de dinheiro na Secretaria Municipal de Educação. A gente entende, enquanto sindicato, que existe, sim, um déficit na folha de pagamento. No entanto, alguns ajustes dentro da folha de pagamento dos servidores da SEMED são necessários e estes ajustes irão acontecer. E, com base nesses ajustes, seria viável fazer a efetivação deste reajuste salarial desses servidores. Outra pauta também que nós temos a estar reivindicando é a estabelecer uma jornada definitiva do povo de apoio de seis horas, que sempre trabalharam durante há muito tempo, nunca trabalharam regime de oito horas e, no início desse ano, o governo queria mudar a jornada dele para oito horas, estabelecer a jornada de oito horas. Nós fizemos uma pressão e, provisoriamente, está na jornada de seis horas. Mas não é algo ainda definitivo. A gente quer que se estabeleça de forma definitiva essa jornada de seis horas o pessoal de apoio. A outra reivindicação que faz parte desse pacote é a questão do pagamento da insalubridade e periculosidade para vigia e servente, que, desde muito tempo, está no plano de carreira, está na lei e ainda não foi pago, não foi encaminhado pelos gestores, nem pelos antigos, nem por este. Portanto, foi uma manifestação, uma paralisação de 24 horas. Hoje se deu com essa ocupação provisória na SEMED e amanhã a gente vai estar tomando outros encaminhamentos com relação a esta pauta de assunto. Os extintores fazem parte da segurança do seu patrimônio. Por isso, a Pará Fogo Extintores oferece serviços de recarga de extintores com a qualidade e certificação em metro. Também temos extintores automotivos e industriais de todos os tipos e capacidades, indicados para máquinas elétricas, eletrônicas, tratores, geradores e também para a sua residência. Não coloque vidas e o seu patrimônio em risco. Pará Fogo Extintores, Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. O presidente da Colônia dos Pescadores, Z32, conversou com a nossa equipe de reportagem e divulgou o resultado da reunião ocorrida na capital do estado, após a ocupação do INSS em Tucuruí. A classe continua lutando para receber o seguro defeso. Na semana passada, centenas de pescadores ocuparam o prédio do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social em Tucuruí, para reivindicar pelo pagamento do seguro defeso 2016-2017. Na ocasião, uma comissão formada por pescadores esteve reunida com a gerência local do INSS, acompanhada pela polícia militar, e foi marcada uma reunião, que já ocorreu na capital. Reunimos com a direção, com o doutor Gabi, mais a Raim e o Pedro, que são os que mandam na questão do seguro. Em primeiro momento, a questão foi tensa, né? Estavam super revoltados, porque a gente tinha ocupado aqui o prédio deles, mas a gente colocou claro para eles que a questão não é em si a ocupação que a gente fez. A gente foi obrigado a fazer, porque eles não estavam dando resultado. Então, depois de várias discussões lá, a gente teve a possibilidade de apresentar para eles o problema, inclusive problemas sérios, porque tem pessoas que foram liberadas e não foi por sequência da documentação daqui, tem outros que já foram migrados, ou seja, já, na palavra correta, como está sendo usado pela Polícia Federal, foi sequestrado ou roubado o número da matrícula do cidadão do seguro, que é o do requerimento, e liberado o seguro de terceiros. Esse problema vai depender de toda uma pesquisa, análise, da investigação, a partir que eles concluam a investigação, é que o INSS vai poder liberar esse seguro. Em referência à matrícula CEI, com a falta de contribuição, a gente está fazendo, conforme a solicitação, uma listagem separada, com ofício separado de cada problema, para a gente estar entregando no dia de amanhã, lá para o Dr. Gabi com a RAI, para mandar pegar nossas caixas, fazer a separação desses problemas, para fazer o análise. De antemão, eles não deram uma previsão, eles falaram que vão fazer todo o serviço, mas não falaram, eu vou fazer amanhã ou depois, deixa bem claro isso. Apenas que eles colocaram que a partir que eles peguem essa listagem, com esses ofícios que façam esse levantamento, eles vão nos dar uma previsão de quando vão estar mexendo. Então a gente espera que, ao retornar de Belém, já venha com uma posição mais concreta. O Neildo, então atualmente são 800 pescadores que estão com problemas, mas esse número pode aumentar? Sim, porque os que estão sendo digitados agora, que nós temos ainda três listagens lá, três relações para ser digitadas, já estão digitando duas e já estão aparecendo novos problemas. A gente espera que até sexta-feira eles já nos passem essas demandas desses problemas para a gente estar trazendo, para na segunda-feira já estar vendo qual é o verdadeiro problema de cada um. que na hora que a gente pesquisa, todos vão dar a mesma coisa, que é a falta de contribuição. Mas quando a gente pega as cartas de exigência, vê que é outra coisa diferente. Então a gente precisa pegar as cartas para poder identificar o real problema. Mas esses que estão sendo digitados ainda continuam. Então a tendência é que ainda aumente um pouco esse número já de 800 que estavam com problema de contribuição, o RGP ou o matrícula C. De acordo com o presidente, a expectativa é continuar lutando para que os pescadores não fiquem prejudicados. Teve a participação do presidente da federação, que está lá na luta. Do jeito que a gente para mais em Belém para resolver isso, ele está parando mais em Brasília, porque a maior parte das coisas são resolvidas em Brasília. Já vem a ordem de lá para cá. Então a gente garante que os nossos pescadores não vão ficar penalizados. A gente não pode dizer a ele que amanhã ou depois vai estar resolvido. Vai ser resolvido, é um compromisso da colônia, é um compromisso da federação. E o INSS assumiu também a resolver. Só não deu para a gente uma data. No próximo bloco, servidores municipais de Tucuruí, que comprometeram mais de 30% dos salários, ganham liminar para renegociar suas dívidas. A Câmara deve votar hoje o texto da reforma trabalhista, que teve o relatório aprovado na comissão especial ontem, por 27 votos a favor e 10 contra. O projeto foi encaminhado ao Legislativo pelo governo Temer e propõe uma reformulação nas regras trabalhistas. O parecer apresentado pelo relator Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, teve 24 destaques, pedidos de alteração no texto, apresentados pelos membros do colegiado, mas que não foram analisados por causa do início da ordem do dia na Câmara. Os pedidos perderam o efeito e precisarão ser novamente apresentados no plenário, onde serão analisados após a votação do texto base, se ele for aprovado. Para ser aprovada no plenário da Câmara, a reforma trabalhista precisa dos votos favoráveis da maioria simples dos deputados, ou seja, respeitando o quórum mínimo de 257 parlamentares na sessão. O projeto é aprovado se o número de votos, sim, corresponder à maioria dos votos válidos. A expectativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, é concluir o processo de votação na Câmara até amanhã, quinta-feira. Depois disso, a proposta segue para apreciação do Senado. Agora a gente vai mudar de assunto. Servidores municipais de Tucuruí, que comprometeram mais de 30% dos salários, foram beneficiados por uma liminar deferida pela Justiça Federal para renegociar suas dívidas. Confira na reportagem de Rosa Macedo. Cerca de 400 servidores públicos que possuem empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal com parcela descontada mensalmente do salário superior a 30% da remuneração bruta, foram beneficiados pela liminar deferida pela Justiça Federal. Para o presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Tucuruí, essa é uma boa notícia para a categoria. Eu acho que é bom para os servidores, tendo em vista que os servidores hoje têm os seus descontos obrigatórios, a SESC, o SISMUT e outros descontos relacionados ao convênio. E quando ele faz aquele empréstimo consignado, na época lá, a Caixa considerava, a própria Prefeitura considerava, a remuneração bruta. E nós entendemos que tem que ser a remuneração líquida. Então isso, sem dúvida, vai ser de utilidade para os servidores. A liminar foi deferida após a Prefeitura Municipal de Tucuruí entrar com uma ação civil pública com pedido de eliminar contra a Instituição Caixa Econômica Federal na Justiça Federal, solicitando ao juiz federal Hugo Leonardo Abbas Frazão que copelisse a mesma a negociar a dívida com os servidores que vêm sofrendo com descontos abusivos, de modo que as parcelas abatidas dos salários se adequassem à margem consignável legal de 30%. A partir de então agora, os novos empréstimos consignados vão ter que ser feitos com a margem consignatória referente a 30% do valor líquido, não é do valor bruto. Ou seja, descontando todos aqueles descontos obrigatórios dos servidores, aquele valor líquido dele vai ser colocado ali à margem de 30% para ser consignado. Isso fica mais fácil com os servidores, porque vai adequar os servidores dentro dessa margem que é permitida de 30%. Tendo em vista também que na administração anterior, quando era avaliado contra a chefe dos servidores, era avaliado no valor bruto, com funções gratificadas, que não é, aquelas parcelas fixas, aquelas parcelas não fixas, digamos assim. E a gente, o sindicato, sempre entendeu que essa avaliação teria que ser apenas das parcelas fixas. já descontados, aqueles descontos obrigatórios que a gente sabe em percentagem. Os servidores beneficiados devem dirigir-se à Prefeitura a partir desta quarta-feira, munidos de RG e CPF, para que seja realizado o refinanciamento da dívida com a Caixa Econômica Federal. O TJ Regional fica por aqui. Essa e outras informações você confere no nosso site do Sistema Floresta. Eu desejo uma ótima tarde para você e te espero amanhã, a partir do meio-dia e 35. Tchau e até lá!